Boa tarde rapaziada do canal, aí beleza? Eu sou o Nathanael e eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês, certo? Seguinte, já dando esclarecimento aí, é... Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você curtiu, tá entendendo? É... Instagram na descrição, certo? E vamos que vamos! O que aconteceu família? Olha, o Corsa, eu vou vender o Corsa, não vou mais ficar com o Corsa, eu vou vender o Corsa, eu vou pegar o carro novo, um carro melhor um pouco, não é ruim, é um carro ótimo, um bico só, muito econômico, entendeu? O meu IPVA, licenciamento anual, essas coisas todas, seguro obrigatório, eu pago só 140, entendeu? Ele é muito econômico, aí eu tô pensando, se eu vender ele e ou dar entrada em outro nele mesmo, não vai valer nenhum, né? Não vai valer nada. Então, o que que eu tô pensando em pegar o outro nele mesmo sem entrada, eu tenho que ver com o banco como é que é a entrada, eu tenho que ver sem entrada, não. Então, eu tenho que analisar essas coisas ainda, mas vamos pro vídeo agora. Esse vídeo de hoje, rapaz, eu vou mostrar pra vocês um defeito que apresentou no... no fechar o pino, quando você fecha o alarme, o pino tchuc, o pino tchuc, ele fecha. Aí só tá fechando um e o outro ficando de pé. Aí o que fechou, ele volta a abrir, desalarmando o carro. Ou fica alarmado, nem sentido, ele não desalarma, só que aí acontece o quê? O carro fica aberto, entendeu? Então, me acompanha aí nesse vídeo, dia das mães hoje. Feliz dia das mães pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo agora no canal. Aguenta aí que lá vamos nós, ó. Voltei. Já estou tendo o carro, você viu esse teletransporte? Rapaziada, é assim, ó. Já peguei uma chave Philips, tá? Eu não sei consertar isso aqui que eu tô falando, eu vou tentar pra mostrar esse vídeo pra vocês. Se esse vídeo você tá assistindo é porque deu certo, certo? Eu estou com a chave aqui e o alarme do Corsa. Você pode notar lá naquele pino, ó, que quando eu alarmar agora, ó, tá vendo aquele pino? Ó lá. Ó, ele sobe. Tive que desalarmar novamente porque senão... Por quê? Olhem bem esse pino aqui. Vou alarmar agora. Ó, ele não tá descendo. Ou seja, alguma coisa... Ó, mas se eu fechar aqui, ó, ele fecha tanto esse... Quanto esse. Aí eu tenho que todo santo dia fazer isso. Descer do carro, fechar os vidros como todo normal, não é eletrônico, não é manual. Entendeu? Aí apertar o alarme. Aí quando eu quero ir embora do meu trabalho, eu tenho que abrir a porta de lá. Abre o alarme, abre lá. Aqui fica fechado. Tá entendendo? Então tá complicado essa merda. Piii! Põe um pi aí, produção. Entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a capa. Isso aqui, ó. Eu vou tirar fora. E ver se aquele mecanismo que tem um ganchinho quando você aperta o alarme que aciona a trava da porta... Tchuc! Pode ter soltado. Né? Vamos orar que seja só isso. Ou pode ser outra coisa também. Quer ver? Deixa eu abrir a porta. Tô falando? Aí socou o alarme. Olha lá. Os fios... Olha lá. Os fios que passam ali, ó. Tá vendo? Podem ter rompido. Certo? Eu vou abrir aqui e já retorno. Valeu. Vamos, rapaziada. Já removi a primeira parte. Aqui, ó. Ó. Vocês podem ver, ó. Removido tudo. Tá? Tá aqui os cabos aqui, ó. Tudo muito bem preso. Mas o que eu vou ver é o que tá aqui por trás. Aqui nesse mecanismo aqui, ó. Tão entendendo? Eu vou tirar agora essa parte aqui, ó. Vou remover isso aqui, ó. Placa. Agora eu acabei de remover essa parte aqui, ó. E vou desparafusar aqui. Certo? E isso aqui eu já vou deixar bem claro, viu, rapaziada? Isso aqui não é um tutorial ensinando você a arrumar sua porta ou fechadura. Tá mostrando no vlogzinho hoje, no amingão. Só pra vocês verem. Vai que você tem mesmo problema. Isso é a minha companhia. Como é que eu faço aí? Primeira etapa. Desparafusar toda a lateral. Onde é que tem esses parafusinhos aqui, ó. Você vai nessa parte aqui de baixo primeiro, né. Você tira por quê? Porque ela fica por cima do assoalho e o assoalho por trás, né. Então se eu tirar a primeira parte de cima, é mais duro de arrancar. Então você tira primeiro o que tá por cima do pano, assim, ó. Do assoalho. Aí você só puxa desse parafusinho. Já era. Beleza? Aí, bichão. Então, rapaziada, eu vou tá arrancando isso aqui agora. Eu tô tentando arrancar esse pino aqui. Jesus! Saiu! Aí, bichão. Aí, menos uma peça. Vou colocar aqui. E, ó. Voa lá. Arrancou. Mostrou pra mim os parafusos. E vamos que vamos, rapaziada. Ó, já nessa etapa você tem que ter uma chave maior. Você coloca aqui, acho parafusinho de parafuso. Ó, ele vai soltar. Soltar. Você não puxa. Tá? Senão você quebra. O que que você faz? Você vem aqui, ó. Você pega nessa ponta. Puxa. Vai pegar na alavanca. Agora você puxa ele pra trás. Ó. Soltou. Beleza? Porque se você puxar isso aqui, ó. Ó. Tem um parafuso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tem um parafuso aqui. E tá tapado. Você não vai saber que tem um parafuso. Tá entendendo? Então tudo é encaixe de encaixe. Agora sim. Você vem aqui. Pra poder soltar o pano. Ó aí, ó. Ó o parafusão ali. Tá vendo? Ó. Não vai fazer bosta aí. Ó o tweeterzinho ali. Tá todo desinstalado, rapaziada. Os tweeterzinhos. Ó. Agora sim ele soltou. O parafuso caiu aqui já. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum parafuso. Acho que vai ter mais um aqui. Tem mais um. Que é isso aqui, ó. É por assim, né? É mais um. Aí é mais um que você remove. Beleza? Tá? Essa parte ela não precisa sair não, viu? Ó essa parte aqui, ó. Você vai remover só a carcaçazinha. Só e já era. Ó. Já puso pro chão. Removeu. Agora você tem que dar o... Um jeitinho de remover o falante. Ó. Removeu o falante. Tá vendo? Que fica por trás da carcaça. Aí agora sim. Você vem. Dá aquele jeitinho de puxar. Eu tô com uma mão só aqui. Tá complicado, rapaziada. Deixa eu pausar isso aqui. Ó. A peça tava removida. O parafuso não tinha saído ainda. Então tá aí, ó. Removido. Tá? O tweeterzinho pra cá. Aqui, ó. Já tá tudo removido praticamente. Eu só vou tirar essa peça aqui agora. Tá entendendo? Já solta aqui já. Ó. Ó. Certo? Bom, rapaziada. Já remontei novamente aqui. Vou falar a real pra você bem rápido. Tá? Ó. Como eu falei, isso aqui não é um tutorial ensinando a arrumar. Já remontei. Tá? Ó. O defeito continua. Tá? Não vou mentir pra vocês. O defeito continua. Eu estou alarmando de novo, ó. Ó. E aqui não desce. Porém, eu não consertei pelo seguinte motivo. Já descobri o erro. Dentro da porta, ambas as portas, existe um, eu não sei o nome. Parece um motorzinho que quando você faz esse movimento aqui, ó. Que é ele que faz o mecanismo descer. O motorzinho da porta do motorista, as borrachas, soltou tudo. Quebrou tudo. Tá tudo quebrado. Entendeu? Carro 95, 96. Olhei, a peça é GM ainda. É original. Chevrolet. Entendeu? Então. Já é coisa de muitos anos. Então ela resseca, pega sol, calor dentro, vai ressecando as peças. Então estourou toda a borracha, tudo. Uns anelzinhos que vai assinar. Tem um pininho aqui que é da porta, que vai levantar. Naquele que desce, ele recebe uma borrachinha. Essa borrachinha soltou tudo. Soltou tudo. Aonde não está dando mais aquele fluxo pra puxar. Entendeu? Então, resumindo. Tentei. Achei o erro. E eu agora, como é que conserta. Aí, ó. Tirando aquela peça. E colocando uma nova. Beleza. A de lá está funcionando. É só trocar a peça de cá, rapaziada. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Show? Então é isso aí. Isso aí foi mais um vídeo aí pra vocês aí pro canal. Tá? Quando eu colocar a peça e trocar, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês. Que quando dá igual a buzina do vídeo que eu coloquei. Não sai a buzina. Ajudando muita gente aí. Instalação das molas. Tudo. Quando tem alguma coisa que dá pra trocar. Nós vai e mostra pra vocês a solução. Barata. E é fácil. E aqui também é fácil. Só que como eu não sou um distribuidor. Eu não tenho uma peça em mãos. Tem ferro velho aqui perto. Eu vou procurar um ferro velho. E vou ver se acha essa peça também. Pra ficar mais barato também, viu? Se tu quer gastar com peça nova. Você pode gastar. Só que não convém. Você vai nesses ferro velho. Tem carro de perca total. As portas estão tudo amassadas. Mas as peças por dentro estão boas. Tá entendendo? Então vá num ferro velho. Não vai dizer. Ah, ferro velho é coisa velha. Não tem muita coisa boa, rapaziada. Pra quem não sabe. Eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar. Carro recuperado de leilão. Muitas peças. Os caras arrancam de ferro velho. Falou? Então, rapaziada. É isso aí. Entendeu? Espero que vocês gostaram desse vídeo aí. Eu vou comprar essa peça. Vou no ferro. Vou correr um ferro velho em frente da minha empresa amanhã. E vou trocar aquele motorzinho. E jogar na bagaça do lixo. E já era, rapaziada. Reciclar. Não adianta abrir, tirar, desmontar. Pra vez dar uma regulada. Não dá. Beleza? Então, fique com Deus. Feliz dia das mães pra você que é mãe que assiste aí. Tá bom? Instagram na descrição. E a nós junto e misturado. Fui!